E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, people, tá tudo? Ora, bem, voltamos para o Ratchet & Clank, uma dimensão à parte de parte 3 e vamos já arrancar com isto, que esta aventura galáctica está do caraças Sega! Extremely unnecessary. A lombax. Okay. So, you were being honest. As I have been saying. Repeatedly. You're nefarious. He looks a lot like mine. Evil like him, too. And that lombax. I know it might sound crazy, but... You think he is your dimensional counterpart? Or something. Look, whatever's going on here, we're gonna fix it. We? I thought robots are... not your thing. Not all of them. Just... most. You know, like the Emperor. His stupid followers. Pirates. Yeah. I see the irony, too. Oh. I apologize. I did not mean to, um... You feel bad? Even though I just watched your... brain... diary thingy? Hmm. Ah! 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 ... ... ... ... ... Não! Ei! Esse é o meu robô assustador! Deploiando explosivas amfibas para neutralizar os hostiles furbots. Pegue aí, bols! Estou indo! Ok. Cuidado! Caiu na frente! A espalda de Zyker Pete deveria estar na sua boca. Se eu puder chegar lá e acertar, eu posso levar o todo. Ok. Opa! Aí agora? Temos que acertar o estabilizador. Aí está o estabilizador. Vamos lá! Au! Pocaneco! Tão muito caos! Opa! Nem parti! Aqui estava com uma câmera bem distante! Oh! Não estava a esperar desta! Vem cá! Não! Não pode ser este! Oi! Vamos só! Vamos ao normal! Dê-me de volta, meu robô! Ok! Está ali na segura? Não! Uh! Isto foi mesmo por pouco! Tem alguns padrões fortes, mas isso não tem! Honestamente, não estou impresso! Consigo? Não alcança! Caga nisso! Este aqui não adianta! Por favor, assista a sua cabeça! Claro! O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Oh, sim! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Pode ser, obrigado! Ah! O fogo de poder quase restou o estabilizador de luz! E agora? Isto aqui não é muito eficaz. Não! Você não está saindo de mim! Não! Você não está saindo de mim! Ai! S***! Pum! Pum! Estou! Estou com isso! Vale! Eu saindo de mim, por que eu se ven! Это a sua dervisa! Está novo! Ah! Estou com... Estou com errei? O remédio que estou. Tá bom assim? Uh-oh, uh-oh, ok. Ok, como é que o impacto não é muito, não me persiga. Out of my way! Come on, come on, estabiliza, estabiliza. Nice. Again. Oh, oh, oh! Agora sim. Não, não, não. Obrigado. Estou definitivamente assustado agora. Estimulhe! 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 5h c preocupações! yen affection! 4x sympa. O Esperador aprecia a sua subjugação. O Esperador aprecia a sua subjugação. O Esperador aprecia a sua subjugação. Você está bem, Boltz? Você veio depois de mim. Obrigada. A Caça da Sandupeia. Som do Peia. Não tenho mais. Posso ir diretamente àquele? Dá-me uma hipótese ainda de... Andou. Há coisas a fazer ainda neste mapa, não é? Mas posso fazer isto offline, não é? Recuperação de tudo. O que é que eu disse? 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 O que eu acho que é um engenheiro elétrico? Eu sou um engenheiro elétrico. Não é que agora somos completamente carregados, ok? Mais munições. Listo. Não precisa comprar isto de novo. Não precisa comprar isto de novo. Tinha que fechar isto. É uma munição popular. Com um boi, doutor, atinges mais inimigos com um raio para ganhar danos de bônus. É isso que eu gosto. Assim mesmo. O Anse, não é? Vamos mudar. Mais poder é sempre uma coisa boa! Vamos aumentar um bocadinho... Raio de efeito, pronto, fica assim! Tenha certeza de que diga os seus amigos agora! Claro! Olá! Ok, não falas... Coisas para apanhar, não é? Estou aqui a apontar para isto... Ah, ok! Onde? Oh, ok! Ok! Vamos por aqui! Sim! Este é o meu bocadinho! Claro que brilhante! Claro! Temos 4 agora! Senhor! Isto também dá jeito, não é? Uh! Teletransportador! How is that? Falta-me... Ali um robozinho! Mas falta outro Bolt! Outro Golden Bolt! Very shiny! E dois capacetezinhos Ratchet! Ah... Mas... Pois! Tem que andar a explorar onde ainda não fui! Aqui está! Olha, mas não encontrei este! Exato! Ela também tem... Eu só depois da primeira parte é que notei que estes... Fatos... Por si... Fazem parte de um pack que... Que ofereceram... A celebrar o vigésimo aniversário do Ratchet & Clank! Que até... Dá para usar um fato completo do Clank! Como é que ele fica? Ah! Fica-lhe bem! Uff! Não! Isto aqui... Vai valer apenas umas fotos! Lá estão no capaceiro! Ah, nice! Como é que fica este? Uh! Obluas! Isto aqui é o que temos que encontrar! É! As duas peças! Este aqui é o colecionável! O resto! Colecionáveis! Oi! Batota única! Como assim? Substituição de parafuso... Ei! O quê? Em vez de apanhar parafuso apanho... Moedas... Orbes... Rubies... Latas de Overcharge... Uau! Podemos personalizar isto? Como assim? Foram acrescentadas... Ok! Está certo! Olha! Posso mudar a cor? Por que não? Rebelda? Mas espera aí! Está aí de que lado? Aqui... Visualize a chave inglesa! Boa! Obrigado! Ouro! Ok! Ouro! Vamos pela horda contrária! A pastiga acho que é rosa! O deserto é aquele amarelo! Verde! Não gosto do ouro! I love gold! Também vai! Vai ouro! Pode ser! Enganei-me! Isto! Uma peça obtida ainda! Está certo! Muitas armas a mostrar! Não! Eu acho que... Se permitia! Uau! 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 Estava estranho! Temos que arranjar ali o braço esquerdo do clã, senão... Pelo menos ela vai acabar por tratar! Está ali! Não! 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 Bom! Vamos lá então! Vamos por seguida! Siga a viagem! O que diz? Phantom! Moidoi! Capitão Quantum! Klatchki! Me? Atenção, resistência! Estou postando a lista do Imperador em nosso network! Vamos! Vamos fixar esse comunicador! Temos uma dimensão para dizer antes que o Imperador nos encontre também! Eu esqueço! O Ratchet pegou o Spybot ainda? Temos aqui, se calhar, uma opcional! Temos aqui, se calhar, uma opcional! Mas não queria voltar já! Vamos ao Zookis! Contrapeça para reparar o Clamp! Pronto! Temos aqui! Me também! Vamos! Temos aqui! Temos aqui! Temos aqui! Temos aqui! Temos aqui! Temos aqui! Temos! Se emocionado, tem algum por mim,ımızı deCont algumêtre, o que o Sincerelo deixam. Temos bem! Oh, sim. Bem, o teu comunicador está chegando a ser fixado, então isso é algo... Ah, certo. Não tenho palavras para isto. Sentir os passinhos dela neste metal, digamos. Não sei lá o que é que foi feito. Interessante. Oh! Estes locais vão ser uma maravilha para tirar umas fotos. Bom, vamos lá então. Então, isto é um... Zerky's Gastropub e Battleplex. Se há algum lugar no universo que vamos encontrar uma parte para te fixar, está aqui. Eu espero que você esteja certo. A destruição dos Dimensionadores parece ter causado um tipo de... Cataclismo. Se eu não posso encontrar o Ratchet... Não se preocupe, Bolts. Eu vou te fixar. Eu prometo. Oh, não... Não posso. Aqui não posso. Uou. Isto está tido por impedido, portanto é preciso fazer qualquer coisa depois. Certinho. Posso salvar a tua nave emprestada? Não? Obrigado. Ah! Abastecimento! Vamos ver, ok. Sim, senhora. Eu tenho um bom sentimento sobre isto também. É quase half a hora. Ou seja... Free Shimas para toda a gente! Shimas! 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 Não! 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 Precisas de ajuda? Não! Não! Também não tinha como! Olha! Siga! Ora bem! Estamos aqui neste nível... E agora? E agora? Deixa-me fazer... Não, espera aí, espera aí, espera aí! F***ing hell! Não! Nice. O que é isso? E o martelo aqui no canto direito debaixo. Recarrega instantaneamente. Isto é de loucos. Oh diabo! Assim, é certo. E depois? Vai ir assim e agora prepara-te. O que é isso? Ah! Fato novo. Hum hum. Eu tenho certeza de que isso foi tudo, então eu provavelmente deveria voltar à missão. Não é? Aqui umas caixitas. Assim é melhor que não gasto balas. Tenho que me ajudar a fazer isto. Tanto dá para fazer tiro. Como é que é? Estar aos tiros. Tom, 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 tom. Mas depois qualquer coisa. Quadrado. Pera aí. 158. Pronto. Eu passo no motor. Claro que ela para a meio para mandar uma coisa. Não é? Acho que você tem ideia. Isto é nada. Oh! Agora ela ficou empancada. Ok. Feito propósito. Também está concluído, não é? Deve estar fechado. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não! Não é Shining. Não tens as duas com ideias. Oh! Eu lembro-me de vocês. Mas vocês é que não sabem quem ela é. Mas também... Fico rachado. É mesmo uma pena que o outro jogo, que por si é um remake do original, baseado no filme que fizeram, entretanto, ou é o contrário. Pronto. Anyway. O raio do jogo é... Todas as cutscenes é sempre sendo bloqueadas, por isso é que não deu para trazer esse... para o canal. Grab the lightning rod! Exceto de relâmpagos. Now I have your attention. Show me. Say! Is that thunder I hear? Rain? Rain? Ah! Ah! Fanda! Desculpa. E aí? Finish them to send the lightning toward their troublesome teammates! Upgrade the lightning rod to charge up an even greater, more horrific storm of pain! Um... Ah! Uh! 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 exclusão, alcance, velocidade, potência, mas! Não queria. Não, vou guardar! Vamos continuar... Por aqui, certo? Só pelo caso de... não é? Já não dá para apanhar para já. Isto aqui é a nave dela. Está do outro... Está por debaixo não é, aparentemente. Olha, não reparei neste. Opa, está ali, está bem. Isto nem é muito rápido por acaso. Ué, uou! Muro invisível. Uns quantos, mais quatro. Pela pena. Alô. O que, posso? Ok, só o efeito. Aqui não há nada, pelo simples ou não. Mas é interessante, aquela área. Não, se eu me atirar dali, vai dar como morte. Certinho. Vamos continuar. Jesus. Uou! Está tudo no máximo. Outro. Hum. Você trabalha muito tempo aqui? Sim. Este lugar é um lugar seguro para a resistência. Espero que o reino não encontrou isso também. Proibido usar armas. Mas posso usar o martelo, certo? Bem-vindo ao Zerkes, seu novo intradimensional gastropop em Battleplex. Eu vou pegar sua roupa e também todas as suas armas. Eu acho que estaria acostumado a isso agora. Obrigado por vir ao Zerkes, onde nos matamos com um sorriso. O Zerkes normalmente está atrás da barra. Ele sabe onde encontrar o pirata com as partes. as armas que só estão imaginando. Asоду. Vamos! Não! Eu vou fazer com a Zerkes. Ms. Zerkes. O mais melhor que temos os escutores, é melhor que temos a expressão. Por isso que temos que isolado conosco, o melhor que temos a despedida. Está melhor que temos a despedidação. Ah, é uma espéria. E aí, o Zerky, você viu nosso primeiro amigo de novo? Eu preciso de um sinal. Bem, 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 nós nos vemos novamente, meu desejo. Dê-me a parte. Você me seguiu aqui? Outro fonteiro para ganhar minha afetão? Dê-me a parte, Pierre. Tanto e mais, eu te digo, meu coração está tomado. E ainda... Rusty Pete? Rusty? Meu Deus, seu amigo tem uma língua de sangue. Meu nome é Pierre Laferre. Pirate extraordinário. Eu lhe vou lutar. Zerkes é um espérito violento, então. Vá-lo fora. Muito bem. Vamos dar-lhes uma coça. Comitê de boas-vindas. O que é isso? 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 Obrigado. Oh, no. O que é isso? O que é isso? Lindo. Oh! vocês não chegam a ser uma ameaça está mandando lá está ui no mesmo sitio wow o que Ok. Não, não é isso mesmo. Eu vou sobreviver. Oh yeah. Só uma vidinha. Só uma vidinha. Sejam malzinhos. E agora? Vamos lá. Não. O que é que vai ser? Oh, você son of a bitch, how dare you? Oh, você son of a bitch, how dare you? Oh, você son of a bitch? E quem é isso? Oh, então anda cá. Já vais ver. Logo, instantaneamente. O que você tem? Já está. O que é isso? O que é isso? Omba! Omba! Oi! Bomba! Que mais? Eu vou sobreviver! Pirate Hobo! Eu acho que... Ouuu... 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 Eu conheci um profeta de Zavalli chamado Gary. Ele saberia o que fazer. Eu estou apenas alguns sectores de lá. Eu posso ir ver o que nós fazemos. O que nós podemos fazer? Você tem o planeta Blizar Prime nessa dimensão? Sim. Por que? Nós podemos colocar os quadros de fase usados para poderáver o Dimensionator lá. Se eu estou certo, nós podemos recriar o dispositivo em não tempo. Eu acho que nós melhoramos começar, então. Eu estou feliz de que você está bem, amigo. Você também, Ratchet. Cuidado lá. Oh? Uau. Um outro Lombax. Vamos construir essa coisa. Uh-oh. Um bom trabalho lá atrás. Sabemos que poderíamos ganhar a Copa de Brons antes de ir para Blizar Prime. Neste momento. Eu não me preocupo com as bolhas extra para poderáver. Hum. Devíamos. Atrevo-me a tentação mais uma vez. Está boquiado. Sabe o que mais? Vamos ficar por aqui. Ficamos por aqui. E a gente continua na próxima parte. Por isso, já sabem. Fiquem bem. Mantenham o seu limite. Ficamos. 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 Obrigado.